Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na arquitetura digital para fazer mais um projeto aqui no 3DS Max, tá ok? E fazer também mais um projetinho com as gavetinhas, de um gaveteiro aí bacana para nós usarmos as nossas maquetilhas eletrônicas e quem sabe até fazê-los em projetos futuros para os nossos clientes, tá ok? Estamos juntos com o dfprojetos.com.br Acessem lá o nosso site para dar aquela força. Se você já está no vídeo e é interessado pelo nosso assunto, pelo nosso tema de hoje, deixa seu gostei e se inscreve no canal para dar aquela força para a gente, tá ok galera? Esse aqui vai ser um projetinho muito rápido, até simples para fazer, né? Pode aparecer algumas complicações no meio, tá? Não vou dizer que não. Mas, vamos começar ele aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vem aumentar aqui já, né? Vamos fazer um tampuzinho aqui. Vamos fazer ele de 50 centímetros por 50 centímetros e uma largura de 3, tá? De 3, beleza. Então, aqui a gente já tem a espessura do nosso gaveteirozinho, tá? Só que aqui a gente vai ter que preparar algumas peças do nosso projeto para ele ficar um pouco mais bacana, né? Em alguns sentidos. Vamos selecionar ele aqui, ó. E já vamos dar um loop. Não, vamos dar um... Tá, ele não vai. Tudo bem, não vai. A gente vai segurar o control aqui, ó. E vai selecionar as edges laterais. E vamos aqui, ó, na ferramenta Shumper, tá? E vamos diminuir o Shumper aqui para 0,5, tá? E vamos aumentar aqui as edges lá no meio desse Shumper, ó. Vai ficar mais ou menos assim, tá? E dá um OK. Agora, você vai fazer a mesma coisa no... De baixo, segurando o control. Segura o alt para girar, ó. E aí você vem com ele aqui, segurando aqui, ó. Beleza? Vamos lá, segurando o control. E aí, ó, ele pegou tudo. Agora ele vai vir com o Shumper. E você já pode dar OK porque ele memorizou o último Shumper que você fez. Nossa, quase que não sai, tá? Então, essa aqui vai ser a base do nosso projeto, tá? Então, aqui, ó. A gente vai pegar o Gizmos aqui, lateral. E ele tá nessa... Em Z aqui, ele tá a 0, né? Então, a gente vai vir aqui. Vai habilitar aqui. Espera aí, não. Tirei aqui. Vamos... Opa, tá. Desculpa. Vamos deselecionar aqui. Pronto. Agora ele vai habilitar lá, ó. Agora sim. Agora aqui nós vamos subir... Vamos fazer ele com 70 centímetros de altura. 70. Pronto. E aí você tem a altura do seu gaveteirozinho já pronta aqui, tá? Vamos criar uma outra box, tá? Dessa vez essa box vai ser as alturas do nosso projeto, tá? Vamos lá aqui, ó. Criar uma box fininha pra cá, tá? E vamos fazer essa box... E vamos fazer essa box... Primeiramente... Deixa eu só ver... Tá. Primeiramente, vamos fazer ela com 3 de espessura, tá? Vamos só ver aqui onde ela é. Então aqui ela tá com 50. Vamos deixar 1 centímetro pra cada lado. 1 centímetro pra cada lado, então vai ficar com 48, tá? E a altura que a gente subiu foi 80 centímetros. Não foi isso? Exatamente. Vamos dar uma olhada aqui. Não, não foi 80 centímetros. Foi 60 centímetros, né? Nossa, eu não lembro qual foi a altura que a gente colocou aqui. Mas tudo bem, ó. Vou dar um ESC e só clicar na ferramenta aqui, ó. Foi 70 centímetros. Pronto. Então a gente volta aqui e coloca 70 centímetros, tá? E aí faz toda aquela operação do chamfer de novo, ó. Vem com o direito, cliquinha de table poly, pega essa at aqui, tá? Vamos dar aqui um ring... Não, opa, desculpa. Aqui vamos dar um loop. Tá, um grow. Não, um grow ele pega muita coisa. Ah, um loop ele não quer fazer, né? Vamos ver. Não. Tá, vai ter que ser manualmente mesmo. Então você segura aqui, ó. Segura o control e seleciona as edges pra você fazer o chamfer. Só dá um clique aqui, ó. Ele não memorizou, né? Mas aí você vai ver que você põe meio. Aqui você põe sete. Opa, deu erro aqui de novo. De novo. Clique em chamfer. Você vê aqui, ó. 0,5. Tá? Não entrou. 0,5. A de chamfer. E aqui a gente tinha colocado no outro set, não foi? A gente coloca sete e ele já entra automaticamente. Pode até aproximar pra dar uma olhada como ficou. Vamos ver aqui. Eu acho que... Opa. Dá um ZA aqui pra ele posicionar. Eu acho que ele deu um erro aqui, ó. Que ele deu dois chamfer no lugar só. Vamos ZA aqui. Dá um control Z, ó. Vai dando um control Z. Dá até um ESC pra ele sair de tudo. Control Z. Pronto. Eu acho que ele já tá... Beleza. Posso dar um... Voltar aqui. Ele tá selecionado. Agora sim. Vamos lá. Chamfer. Vamos dar aqui 0,5. Tá? Ele já vai dar o chamfer ali. E aqui eu vou pôr um sete. Tá? Aqui de novo. Um pôr um sete. Beleza. Já deu o chamfer que a gente quer, ó. Já ficou o chamfer... O chamfer ali já ficou o quê? Agora tem que fazer a mesma coisa aqui deste lado. Segura o control, né? Seleciona as edges. Tá? E dá um chamfer. E aí dá um ok aqui. Pronto. Já ficou todo no chamfer correto. Vem na vista top. Coloca aqui em wireframe, né? E aí a gente vai... Opa! Não esquece. Sai da ferramenta aqui. E vai ficar mais ou menos assim, né? E já um pouco pra cá. Já segurando o shift, você vai posicionar essa peça pra cá, tá? Vamos lá pra cá. Aí. Beleza. Dá um ok. E aí, segurando o shift de novo, você joga ela aqui pro meio. Tá? Solta. Dá um ok. Com a ferramenta de ângulo aqui, você vai dar o giro. Pronto. E aí você vem com essa ferramenta pra cá. E ele... Você já vê aí que ele tem alguns probleminhas aí. A gente vai resolver já esses problemas. Tá? Vai segurar a ferramenta aqui de ponto e vai jogar pra dentro da madeira esse projeto, tá? Esse desenho aqui. Beleza. Soltou pra cá. Tá? E aí você vai agora posicionar ele aqui o mais rente possível aqui. Pronto. Certo? Então aqui, ó. Vamos lá na... Contro P. É, Contro P não. P, né? Digita só P. Segura o Alt. Você vai dar o giro aqui, ó. E ele já tá no esquema aqui pra você. Tá? Segurando o shift, né? Selecionando a nossa parte de cima. A gente só vem aqui e adiciona essa ponta pra cá. Tá? É... Opa. Vamos... Vai essa aqui. Seguro mais ou menos aqui. E mais ou menos aqui. Tá? Então a gente já tem aqui a nossa... Vamos tirar aqui do Airframe, né? Colocar as faces. Beleza? E ele tá aqui. Veja você que ele passou aqui um pouco. A gente não quer isso, né? Então a gente vai deletar isso aqui. Vai na vista top. Tá? Coloca aqui um Airframe de novo. Cadê aqui o Airframe? Beleza? Então você vê que ela tá toda já por fora, né? Então você vai vir aqui, ó. Selecionar os pontos. E aí você vai jogar tudo pra dentro do objeto. Tá? Joga pra dentro. E joga pra dentro. Porque essa ferramenta, obviamente, ela não vai... Ela... Essa parte ela não vai ficar na amostra, né? A gente faz ela mais com a questão de divisão. Então eu cliquei em P. Girei aqui com o Alt. Segurando o Alt. Apertando o Scroll. Tá? Saio da ferramenta. E já vou... Já vai subir ele um pouco mais aqui. E segurando o Shift. Eu jogo ele pra baixo. Ok? Beleza, galera. Vamos dar aqui agora uma face. Beleza. Agora você vê que o gaveteiro já tá com a cara, né? Bacana. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse objeto. Segurando o Shift. Vou jogar ele pra fora aqui. Tá? Vou pegar o giro. Um helicóptero passando pra ajudar. Né? Com a ferramenta de ângulo virado aqui. O selecionado. Vou girar 90. Vou na vista Front. Né? E vou na vista Left. Que na verdade a minha Front ficou como um Left aqui. Mas aí vocês veem... Vocês dêem uma olhada em qual que vai ficar. Então aí eu vou pegar aqui, ó. E vou selecionar essa ferramenta. E ela já tá na altura até boa aqui, ó. Eu vou pegar essa... Selecionar aqui. E vou fazer a minha... A minha gavetinha aqui, ó. Vou clicar aqui pra ele virar com a vista Left. Sair da ferramenta. Né? Vou pedir pra ele alinhar o... O... O pivô aqui que tá um pouco fora, ó. Você vai vir nessa opção. A center pivô. Center do objeto. Aí é só voltar. Ele já ficou no centro, tá? Vou jogar um pouquinho pra dentro aqui, ó. Você viu que ele passou ali. Eu posso até vir aqui e fazer o ajuste, ó. Tá? Eu quero realmente que ele fique um pouquinho pra fora. Saia da ferramenta. Eu vou jogar ele um pouquinho pra fora aqui, ó. Beleza. Certo? Agora eu vou voltar na vista Left, né? Que ficou como minha vista Front. Ele vai tá aqui, ó. O objeto. Segurar o Shift. Arrastar pra baixo pra ele copiar, né? Vou jogar ele mais ou menos aqui. Vou aproximar pra ver o que que tá acontecendo ali, ó. Veja que ele tá um pouco fora. E vou jogar ele aqui, ó. E aqui também encontrei um outro problema. Vou dar até um Ctrl Z pra resolver já esse problema aqui, ó. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Beleza. Já tá aqui selecionado, ó. Veja que as laterais, né? A gente não fez... Arrumou as laterais aqui, ó. Vou jogar um pouco pra cá. Um pouco pra cá. É bom que tem essas faces que ficam um pouco separadinhas assim. No caso das gavetas, porque elas dão aquele tom de realismo, né? Então, aqui eu vou posicionar mais ou menos aqui. Tá? Vamos dar um OK. Girar... Opa! Girar não. Left de novo. Por cima. Segurar os pontinhos aqui, né? E arrastar aqui pra baixo. Deixar o mais próximo aqui. Tá? E a gente vai dar... Segurar o Shift. Arrastar um pouco pra cima. Dá um OK, hein? E aí a gente joga ele aqui, mais ou menos, aqui pra cá. Aí, beleza. E aí você viu que aqui embaixo, ó. Ele fechou um pouco. Vamos já jogar ele um pouco pra cima aqui. Pra dar menos problema. Beleza. Agora eu vou digitar P, tá? E você vê que o gaveteiro, ó. Ele já ficou... Já com a carinha dele aqui bacana, ó. Certo? Agora vamos fazer aqui um... Já tomou 11 minutos de vídeo. Vamos só fazer uma boxezinha aqui. Pra gerar um quadradinho bem simples aqui, né? Ele tá com 42. Vamos fazer ele com 20. Tá? Colocar 3 por 3. Tá? Pronto. Tá aqui. Vamos na vista left. Clica aqui dentro, né? Vista left. Aliás, vamos girar ele aqui. Pronto. Agora eu vim com a minha... Com o meu... Gizmo aqui, né? E vou arrastar ele aqui. Vou só... Colocar aqui dentro. Só pra dar a impressão de puxador, tá? E aí vou... Segurar o shift. Vou arrastar... Ah. Deixar ele mais ou menos aqui. Ah. Tá, beleza. Vou segurar o shift. Arrastar ele mais ou menos aqui. Beleza? Dá um ok. Vou clicar em P. Ele ficou bem pro lateral, né? Vamos pra left aqui, né? Não tinha visto. Posso vir selecionar tudo. E arrastar ele pro meio aqui, ó. Pronto. Tá? Vai ficar mais ou menos assim. Beleza? Tá feito aqui, galera, o nosso aparador no 3ds Max. Vou agora selecionar todos os objetos. Tá? Vou entrar aqui e vou mudar a cor. Pra ele ficar cinzinha. Pra ficar mais bacana, né? Então tá aqui, galera. Nosso gaveteiro pro 3ds Max. Você pode usar numa maquete eletrônica de escritório. Ou até de uma sala, de um quarto. Você pode até usar ele como criado mudo. Ou de a melhor forma que você achar melhor. Ou então você pode projetar ele aí pros seus clientes. Dar uma olhada. É um produto que você pode até vender sem problema. Tá ok? Eu vou ficando por aqui, galera. Qualquer dúvida, comentem. Deixem seu gostei pra ajudar a gente a continuar fazendo esses vídeos bacanas. Tá? Se inscrevam no canal, claro. Sempre é bom, né? Pra vocês ficarem aí todos os dias que a gente postar vídeo. E vocês já assistirem e verem as novidades do canal. Tá? Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, falou. Até mais.